E no episódio de hoje de Fuga da Bonita 5.000, três garotas enfrentam a guarda mais feroz do universo. Bonita coelha! Pra conseguir escapar, elas precisam ser inteligentes. Pelos meus cálculos, o melhor som para o máximo potencial de movimentação de coelho é... E fortes! Eu tô pegando as fantasias. Será preciso disfarces de espiãs? Eu acho que laranja fica muito bom em você, Polly. Vou te salvar com meu raio de extrator. Melhor se apressar antes de ouvir comida. E tecnologia avançada. Para ultrapassar essa coelha e vencer a Fuga da Bonita 5.000, o mais rápido e engraçado game show do... É ela! Ela é legal até batendo na porta. Polly, a gente tem que usar o medalhão. Ah, é? Vai, super! E aí, CJ, qual a boa? É ela! E aí? Se não são minhas garotinhas fofas! Oh, como vocês ficam fofas nessas suas fantasias! Ei, CJ! Gostei da roupa! E do cabelo! E da sua... Existência! Sem querer incomodar, CJ, mas minha mãe deve ter avisado que você só tem que cuidar do cocô e da Vera. A gente não precisa mais de babá. É mesmo? Porque, pelo jeito dessas fantasias fofas de cenouras e todos esses brinquedos de bebê, parece que vocês ainda precisam de uma babá! De bebê? Mas que brinquedo! Ah, eu acho incrível como os pequenos se distraem fácil com essas coisinhas simples! Ah, nosso jogo é divertido! E daí se tem algumas coisas de bebê? Não é de bebê! É muito maduro! Tipo jogos de adolescentes! A gente não tem jogos! Fazemos coisas maduras, tipo se encontrar no clube do caviar no shopping para caviar hora e comemos caviar! Na verdade, quando eu acabar isso aqui, eu vou direto para o shopping fazer isso! Mas se divirtam com suas coisas de bebê, crianças! Caviar é maduro? Sim, fantasiar é infantil! O quê? Não! Nós somos cenouras adultas, o que é o oposto de cenouras bebês! Então vamos voltar para a fuga da bonita cinco mil! Ah, acho que já somos grandes demais! O quê? A gente não se distrai mais com coisas simples assim, Shani! Somos maduras e legais e não precisamos de uma babá! E nós vamos provar! Nós vamos para o caviora! Hum, nós estamos aqui e o clube do caviar é do outro lado do shopping! De acordo com isso, a caviora acaba às quatro e são exatamente três e trinta e um! É melhor a gente ir logo! Hora de ir comer um caviar! Ou são caviares! Você sabe o que é caviar, né? Caviar é... Cones! Não, caviar não são cones, Polly! Não, não é isso! O caminho está bloqueado por causa da reforma! Vamos ter que achar outro caminho até lá! Já sei! Vamos fazer assim! Passar pelo quiosque de cachorro quente, pelo cinema e depois pela mocha trilha palusa de skate até a gagazânia! O clube do caviar fica do outro lado! Aí, peraí, peraí, peraí! Todo mundo aqui adora a gagazânia, mas a gente só gosta mesmo de jogadores menores, tipo, dessa altura! Não vamos brincar! Só queremos chegar no clube do caviar! Não vai, Daga! Como o shopping está em reforma, o jeito mais rápido de chegar no clube caviar é seguir pelo corredor leste, pegar a escada rolante para o terceiro andar, virar à direita, pegar o elevador até o porão, sair pelo estacionamento, pegar o ônibus e entrar pelo outro lado do shopping, ok? Bom, tenham esse gagadinho, as suas bebezonas! Se a gente for por esse caminho, nunca vamos chegar lá a tempo! Eu tive uma pequena ideia! Essa é a parte fácil! Dar a volta no trem, passar pelo pula-pula e pela piscina de bolhões! Hora de pegar aquele caviar! Uau, esses sim são bebezões! Se a gente consegue passar pela bonita, podemos passar por qualquer um! Mas a gente faz aquilo com coisas de bebês! Agora temos que fazer do jeito maduro! Não é nem um pouco infantil se é furtiva, né? Claro que não! Principalmente se for furtiva, como uma ninja adulta de capal! Detenção! Sou jovem demais para ser esmagada! Não se preocupem! Baseado no tamanho e na postura desse bebê em particular, o volume e a cadência exatos para o meu som bobo deve ser... Bebês se distraem tão facilmente com coisas simples! Que infantil! Vamos! O melhor termo para descrever essa experiência é... Incrível! Devemos colocar um pula-pula na próxima sessão de Fuga da Bonita 5! Quer dizer... Vamos lá, caviar! Você sabe o que é caviar, certo? Caviar é... Fralda! Fralda? Não! Caviar definitivamente não é fralda! Não! Aquela fralda! Cuidado! Rápido! Agora a gente só tem que chegar na saída e aí a gente... Uau, assim funciona tão bem! Opa! Se ela achar que somos bonecas, vai nos lançar para mais perto da saída! Hora do disfarce! Venham se vestir de bonecas! Mas se fantasiar de bebê, fazer coisa de bebê de novo! Tem certeza? A gente vai conseguir! A gente não consegue... Fome! Bebê grande com um grande apetite! Uuuuh, gostoso! Ele vai comer a gente e o que vamos fazer, Shani? Vamos fingir ser bebês! Isso é exatamente o que a gente não queria fazer! Mas bebês não comem outros bebês! É ciência evolucionária básica! Fome! Vem aqui! Escuta, bebê! Você não quer comer um bebê que nem você! Ah, fome! Gugu, dadá! Olha, bebês, somos iguais! Eu também sou um bebê! Eu não vou agir como um bebê! Agir como um bebê é literalmente a coisa mais infantil que... Ah, tô fome! Com licença, senhorzinho! Mas podemos discutir isso como adultos? Faça alguma coisa, Polly! Use seu raio distrator! Eu usaria, mas não posso! Eu ajudei bola porque eu não queria ser um bebê! Por favor! A CJ tava certa sobre uma coisa. Bebês se distraem fácil com coisas como... Bolas de sininho! Boa ideia, Shani! Bola! Bola! Me dá! Bola! Me dá! Vencemos a piscina de banheiro! Vocês viram aquilo? Conseguimos! Só falta mais uma coisa antes de chegarmos pra Caviora. Vai, super! Bem-vindas a Caviora, senhoritas. Correto! Nós somos senhoritas maduras e vamos querer três caviar, por favor. Ahn... Ahn... Lila! O que vocês, menininhas, estão fazendo aqui? Só passando tempo comendo caviar. Hum! Eu adoro a textura disso! É tipo... Areia molhada! Ah! Provavelmente porque veio dos aristocratas do século X do Império Bizantino. E essa textura deliciosa é o que define como foi colhida... Alguém sabe o que está comendo? Caviar é... Ovas de peixe! Creno, 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 creno! Ai, eu sou grande o suficiente pra admitir que isso não é o que eu pensava que era. Vou passar mal! Hum! Não é tão ruim. Hum! Ficar sentado comendo ovas de peixe não é divertido. Mas sabe o que é? Três garotas estão prestes a encarar a aventura mais perigosa de todas. Pepe! Gugu Dadá! Aqui, seus monstrinhos! Estamos disfarçadas em uma missão pirata espacial. Raio de frator! Aperte o símbolo e se prepare para a maior diversão da sua vida de bebê. Por que você está fazendo essa voz? Ah, o parque de diversões não é incrível? É, tem brinquedos, lanches e o meu favorito, o martelo de força. Isso sim é um teste de força de verdade. Senhora Braço Fofinho! Ah, a gente tem que ganhar aquele gorila, mesmo que leve o dia todo. Mas eu queria ir nos brinquedos. E ir no bate-bate. Foi por isso que viemos. Não por um bicho de pelúcia velho e empoeirado. Um bicho de pelúcia velho e empoeirado? Como você se atreve a falar assim do Senhor Abraço Fofinho? Meu primeiro melhor amigo. Sabe, foi um presente da vovó. O Senhor Abraço Fofinho e eu fazíamos tudo juntos. A gente tomava chá. Épicos combates de encarar. Ele sempre ganhava. E a gente arrasava na pista de skate. Nós éramos inseparáveis. E aí, aconteceu a pior coisa. Senhor Abraço Fofinho! Hora de pegar meu melhor amigo de volta. Oi. Quanto você quer pelo Senhor Abraço Fofinho? Senhor Abraço Fofinho? O nome dele é Chester. Ele é o mascote do parque e não está à venda. Embora ele seja fofinho. Ah, não o macaco. O gorila. Ah, ele. Também não está à venda. Precisa ganhar três fichas. Você pode ganhar uma ficha em cada um dos jogos do parque. O arremesso de argolas, derrubar as latas e estourar os balões. Ganhe as três e o gorila vai ser seu. Senão vai ganhar isso. Ah, então é melhor a gente ganhar nos jogos. Vamos lá. Posso ganhar no arremesso de argolas. É só usar geometria. Minha especialidade. Lila. Eu vou derrubar as latas. Minha força para arremesso está ótima, graças ao capal. Ótimo. E eu vou estourar os balões. Primeiro tenho que encontrar o vértice do ângulo. Depois considerar os efeitos do vento e a força gravitacional. E pronto. A trajetória é perfeita. O quê? Mudaram as leis de Newton e ninguém me falou nada. Psss. Cientistas trapaceiros. Valeu. Mas eu não preciso de sorte. Eu já tenho o jeito. Já foi uma bola. E agora é a decisão, pessoal. É a última bola. Isso. Não. Uma rodada dos seus melhores dardos, por favor. Isso é pelo senhor Abraço Fofinho. O quê? Isso não é possível. Ah, isso sempre acontece. Mas regras são regras. Você precisa estourar todos os balões para ganhar. Foi mal, criança. Os jogos foram sabotados. Meus jogos sabotados? Eu jamais faria isso. Mas a gente não conseguiu vencer nenhum. Então só pode ser isso. Nós do Parque de Diversões levamos a ética muito a sério. Quando entrei nesse ramo, prometi ao sagrado martelo de ouro que nunca trapacearia. E se o Conselho de Ética suspeitasse de algo errado, eles nos fechariam. Então, em vez de nos acusar sem fundamentos, sugiro que continuem tentando. Tem alguma coisa que não está cheirando bem. Está falando do meu shake nutritivo de picles? É, Lila. E dos jogos. Com certeza foram sabotados. Vamos olhar mais de perto. Parece que as garrafas estão cobertas com uma substância escorregadinha. Vamos ver. Não parece com nada que eu já tenha visto. Cuidado, não toque nisso. Hum, pudim de banana. O que foi? Você disse não toque. Não, não prove. Vamos mandar uma foto disso para o Conselho de Ética do Parque. Guardando as evidências. Hum, isso é muito bom. Meus movimentos de capal vão derrubar isso. Ai, acima! Hum? O quê? Tem alguma coisa segurando. Isso aí é... bambu? E aí está a nossa evidência. Esses balões não estouram. Isso parece... É coco. Eu reconheceria esse cheiro em qualquer lugar. É, com certeza é coco. Os jogos foram sabotados e temos muitas evidências. Quando abrirmos esse caso, o senhor abraço fofinho vai ser meu. Vai, Super! Para o Conselho de Ética do Parque. Ei! O Chester pegou seu celular. Temos que alcançar ele. Vamos lá! Ah, é? Vai, Pocket! Ele está indo para as xícaras. Ali! Ali! Ah! Pode até queim, Peta! Ah! 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 Vai, Super! Ah! 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 Hum! Ah! Cuidado! Ele foi por ali! Ah! Hum! Ah! Rápido, vamos para a Tirolisa para alcançar ele. Vai, Poker! Vai, Super! Bananas, cocos, ferramentas rudimentares. Você manipulou os jogos! Ah, não! As fotos sumiram! Ele deve ter apagado todas. Ainda bem que as fotos já tinham subido para a nuvem. Você não é tão esperto assim, não é, Chester? O que é a nuvem? Mas eu não entendo por que um macaco manipularia os jogos. Ei, Ei, Ei! Hi-ah! Oh, que peninha. Você entendeu tudo? Nadinha. Mas eu conheço esse olhar. O Sr. Abraço Fofinho é o melhor amigo dele. E o Chester não queria que ninguém o levasse. Então ele manipulou os jogos. Eu tenho um plano. Mas você precisa deixar os jogos normais. Combinado? Um Sr. Abraço Fofinho, por favor. É o quê? Eu quis dizer o gorila. Mas quem poderia imaginar? Você realmente ganhou. Nunca pensei que veria esse dia. Eu senti saudades. Mas acho que precisa ficar aqui com o seu novo melhor amigo. Ei, você não pode dar um prêmio para o meu macaco? Na verdade, de acordo com a página 638 do Código de Ética do Parque, se um vencedor der o prêmio para o animal de estimação de qualquer funcionário do parque, este manterá a propriedade total do prêmio citado e o funcionário não deve nunca tirar o prêmio dele. E deve dar massagem nos pés do animal à noite. Ah, bom, eu devo ter esquecido dessa regra. Tá, como eu sou um homem muito honesto, ele é todo seu, Chester. Nossa, mas que força! Você já pensou em fazer aulas de capal? Isso conta! Você piscou! Isso! Finalmente eu ganhei! Nada como estar ao ar livre, não é, meninas? Meninas? Estamos aqui, vovó! Polly? Estar ao ar livre é, bom, legal, mas poltronas de massagem são incríveis. É como estar em um lançamento de foguete super relaxante. E dá para controlar pelo celular. Este aqui não é o fim de semana chique das garotas. E sim, o fim de semana acampando das garotas. Hora de tomar um ar fresco da montanha. Nós estamos tomando um ar. Meu aromatizador tem cheiro de pinheiros. E também tem cheiro de cachorro quente com bacon, que parece até que está comendo um cachorro quente de verdade. E que tal a gente comer um cachorro quente de verdade? Isso não é acampar de verdade. Então, o que é acampar de verdade? De acordo com o companheiro do campista, um campista não é um campista, a não ser que possa acender um fogo em uma zona segura para isso. Por acaso, seu trailer tem algum para acender uma fogueira desse jeito? Não. Mas se eu conseguir construir esse trailer, tenho certeza que posso acender uma fogueira. Vamos lá, Shani. Ok. Vai, super! Deixa eu dar uma olhada. Fácil. Por que não vai relaxar no trailer e a gente acende a fogueira rapidinho? Relaxar? Em um trailer? Bom, eu... Esse aromatizador de cachorro quente com bacon tem mesmo um cheiro muito bom. Ok. Me deixe pequena, Polly. Vai, Pocket, vovó. Melhor aumentar para a Turbo. É praticamente impossível acender uma fogueira só com gravetos. Podemos usar o meu bico de Bansy em portátil? Não. Para montar uma fogueira, o mais seguro é sempre ouvir o que a natureza tem para nos dizer. Ah, esses gravetos não vão acender. Vamos encontrar uns melhores. Você comeu as costelas que eu deixei aqui marinando? Quem pegou minha couve-flor açucarada? É, meus pães de cachorro quente sumiram. Minha mostarda artesanal de edição limitada sumiu. Sumiu! Uau, as pessoas aqui têm mesmo dificuldade em saber onde estão as comidas delas. Pelo menos a gente sabe que a sua avó sempre está preparada. Tenho certeza que ela trouxe comida suficiente. Uau, essa poltrona aqui não dá para brincadeira. Está parecendo que um urso me encontrou. Certo, vovó. Nós vamos montar a melhor fogueira. Vovó? Urso! Urso, espera! Não leva minha avó! Para onde ele foi? Eu não sei. Mas seja lá para onde for, ele levou meu trailer. E a minha avó? Ah, eu posso usar o rastreador do trailer. Que está na minha mochila. Dentro do trailer. Oh! Talvez o guia da natureza da sua avó nos diga o que fazer. Bem lembrado, Shani. Hum, aqui diz que precisamos procurar pelos rastros do urso. Ah, ali! Ah! Isso não são rastros de urso. São só do pé grande. Uau! Geralmente pessoas ficam mais animadas ao me ver. Será que perdi o jeito? O mundo está grande demais. Para o pé grande. Ah! Ah, desculpa atrapalhar sua reflexão, Sr. Pé. Mas será que viu um urso com um trailerzinho? Ah, sim, aquele cara. Ele foi por ali. Obrigada, Sr. Pé. A propósito, eu sempre acreditei em você. Ai, foi assim que eu voltei a brilhar. Ah, não! Como vamos atravessar? Use uma embarcação flutuante, como uma canoa, prancha ou caiaque. Onde vamos encontrar um desses? Ah, eles estão por toda parte, se for pequena. Vai, Pocket! Ah, um bicho-pau! Aqui, Dee, suba em uma árvore e examine ao redor. Olá, maravilhosa Sra. Árvore. Ai, que árvore grande! Você consegue, Shami? Certo. Pela sua avó. Isso. Hashtag Timmy Vovó. Vai, Super! Eu te ajudo. O urso! Mas se a gente descer, ele pode sumir. Vamos voar. Vai, Pocket! Eu adoro o ar-lique! Ele está indo para aquela caverna! Me segue! Ele vai comer a vovó! E para ele não comer a gente, não vamos ser vistas e vamos pensar no que fazer. Tudo sobre ursos. Para assustar um urso, fique alto e pareça grande. Não corra, mesmo que sinta medo. Ursos não me assustam. E que tal? Talvez seria melhor se a gente estivesse, sabe, grande. Certo. Vai, Super! Sai daqui, urso! É, 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 é um urso de verdade! Eu vou encarar aquele urso, aquele urso que é bem, bem real e fazer ele correr daqui. É, é isso que eu tenho que fazer. Ah, eu sou um monstro grande e assustador! E eu vou fazer... O que os monstros assustadores fazem? O que eles fazem mesmo? Intimidam ursos. É verdade! Ah! Ah, não, 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 urso! Eu não tenho um gosto bom. Eu sou terrível! Ah! Bom trabalho, Shani! Vamos lá, vovó, antes que o urso veja. Levanta e vamos lá! Por que demoraram tanto? Não me digam que o pé grande deu o caminho errado. Espera, você conhece o pé grande? Urso bonzinho! Vai, Polly! Escalda! Polly, a gente tem que sair enquanto ele tá distraído. Mas... Espera, ele tá ferido. Acho que ele tá com uma farpa do caiaque presa na gengiva. Isso não deve ser bom. Tem alguma coisa nesse livro sobre odontologia pra ursos, vovó? Bem que eu gostaria que tivesse. Pobre urso. Nós precisamos ajudar. Tenha um plano. Vai, Polly! Ai, e você deve ter gostado mesmo daquelas costeletas de alho. Vou te ajudar, amiguinho. Espero que a Polly seja bem. Vai, Super! Que bom que voltou, Polly. Eu sei que estar na natureza significa não tomar banho, mas... Você precisa de um. Ah, tem um chuveiro no trailer. Ou eu tinha um. Acho que não vamos mais usar aquilo de novo. Você... Você tá devolvendo o meu trailer? Acho que ele está tentando te agradecer, Polly. Uau! Esse livro te ensinou a falar com ursos? Não. Às vezes, na natureza, é só sentir. De nada, urso. Quando precisar. Com certeza, aquele aromatizador de cachorro quente com bacon era bom. Mas nada bate o de verdade. É por isso que eu adoro acampar. O ar fresco, o céu limpo... Polly! Não fui eu! Acho que o nosso amiguinho urso teve uma boa refeição. Eu que o diga. Dá quase pra sentir o cheiro do arroto dele daqui. Ou talvez seja eu. Bom, parece altamente provável, dado o dia e a localização do pacote, que isso é pra mim. Vai, Souter! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Oh, obrigada! Vamos lá! Nós vamos te levar à fábrica de doces e guloseimas para o Toura Ciência por Trás dos Doces! Oh, eu amo ciências! E doces! Nós vamos mesmo para o lugar onde eles inventaram o doce mais real de todos os tempos! Verme real! Lembra da primeira vez que comemos! Vá se apresentar, Shani. Que tal dividir um pouco de verme real com elas? Oi, eu sou a Shani. Querem doce? Eu sou a Polly e essa é a Lila. Quer ser nossa nova melhor amiga? Olá! Eu também estou aqui! Eu estou empolgada com o autor científico da fábrica de doces, mas... O que eu queria mesmo era comer só mais um verme real. Verme real! Parece realmente nojento. Por que nunca ouvi falar disso? É sério? Você não se lembra da propaganda? Em um trono de pretzels, caramelo e chocolate, um verme de goma é o rei. Verme real! Desafinado. E não me fez lembrar. Ah, é que pararam de fabricar já faz tempo. Não vamos falar de doces. Nós vamos até os doces! Um doce popular que foi descontinuado. Ahá! Eu sabia! O doce verme real é o centro da conspiração doce de Liranton. Alguns acreditam que o verme real era tão bom que precisou ser cancelado. Outros dizem que uma organização secreta levou todo o doce verme real embora. Ainda assim, há quem acredite que o verme real é o alimento principal de uma raça reptiliana, ali é nígina. Ah, tem até um guia! O quê? Não tem guias em teorias da conspiração. Ah, saquei. Oi, pode me contar sobre a conspiração do verme real? Ah, que conspiração do verme real? É exatamente o que alguém tentando esconder uma conspiração diria. Eu sei que ele não é vendido já faz tempo, mas tem algum jeito de conseguir um doce verme real durante a visita? Qualquer unzinho. Não, acabaram todos. Oh! É sério? É porque os reptilianos comeram todos? Hum? Ah! Ah, bem-vindos. Vamos começar nossa explicação científica sobre doces. Ah! Isso! É meu aniversário e eu estou pronta pra ciência. Ah, seu aniversário, é. Use isso aqui, aniversário. É aqui que a mágica acontece. Que mágica! Nosso piso da fábrica de autotecnologia totalmente automatizado. Nada de pessoas. Se uma pessoa for detectada para garantir que não haja contaminação do doce, a segurança robótica será alertada. Agora, fila única para a sala de aula. Ninguém me disse que ia ter uma palestra. Melhor aniversário de todos! O segredo para fazer deliciosos doces é ciência. Isso! Uhul! Vai, ciência! Primeiro, vamos examinar o ponto de fusão do chocolate. O chocolate normalmente derreem. Quando passamos pelo piso da fábrica, o que você viu? Nossa chance de diversão escapando? Ah, uma trançadora de pretzel, caramelo e chocolate. Tudo o que precisamos para fazer nosso próprio verme real. Nós temos que entrar lá para fazer o doce preferido da Shani para o aniversário dela. E encontrar evidências inegáveis de uma conspiração. Vamos lá! Isso não é incrível! Super, é! Mas eu preciso ir... Ah, é... Eu preciso ir ao banheiro. É, eu também. E eu também preciso usar... Ah, tudo bem. Tchau! Vai, pocket! Lembrem-se, existem sensores automáticos e segurança robótica em toda a fábrica. Temos que ficar pequenos. A primeira coisa que precisamos é de pretzel para o bloco. Eu tô vendo pretzels crocantes e salgadinhos naquela correia ali. Vamos lá! Agora estamos rolando na massa! Eca! Esses pretzels não assaram ainda. Ou trançados. Mas vão ser agora! E nós também! Desculpa! É o único jeito de passar, eu vou ser topão! Consegui! Irregularidade detectada! Descartada! Ah, Nick! Ah, tô de pretzel! Ah! Eu adoro doce explosivo! Tá bom. O efeito explosivo acontece quando aquecemos o doce e colocamos o... Dióxido de carbono. É o gás aprisionado dentro do doce. Isso. Certo de novo, aniversariante. É que eu sou muito jovem pra ser assada. Lila! Polly! Nick! Subam! Rápido! Você nos salvou! Ai! O Nick me deixou com uma sensação estranha aqui dentro. Gratidão? Não, peraí. Eu acho que eram só gases mesmo. Isso vai servir pro trono do verme real. Agora o próximo ingrediente. Caramelo. Bem ali. Vamos lá! Uhul! Nós vamos fazer algo mais estilo rococó ou minimalismo moderno? A função importa mais, Lila. Eu seguro o assento e vocês dois seguram os lados. Agora o terceiro passo. Chocolate. Agora a gente se deu mal. Nick? É isso. Você é um gênio. Por quê? Ai! Polly! Ai, não! Doce e segurança. Como vamos chegar ao chocolate? Ali o barril. Vamos usar o alcaçuz de corda e mergulhar o trono. Cuidado! Se cair no barril de chocolate fervendo, vai estar literalmente achocolatado. E conseguimos a cobertura de chocolate. Agora puxem de volta. Eu preciso de ajuda. Lila, você está vendo o que eu estou vendo? São os vermes. Será que dá para balançar? Nick, segura a firme. A gente vai se balançar. Vermes! Ah, eu tinha certeza! Verme ástico! Uau. Você colocou vermes cobertos de bicarbonato de sódio no vinagre para este experimento. Estou estupefato. Todos saúdam um verme real. Agora a gente só tem que levar essa realeza deliciosa para a Shani. Se os doces saem por ali, é por ali que nós saímos. Detecção de controle de qualidade iniciada. Detecção de contaminação humana. Você não vai passar. Quer manter os segredos a salvo? Conspiração confirmada! O doce não autorizado deve ser destruído. Nick, nos proteja dos lasers no seu corpo. Ei! Polly, solta o trono e corre! Vai, Poké! Vai, Luther! Polly! Eu não acredito. Depois de tudo, perdemos o verme real. Não temos tempo para isso agora. Temos que voltar para a Shani antes que ela perceba que a gente sumiu. Vai, super! Peguem uma amostra grátis do nosso mais novo doce. A loucura gosmenta de mascar. Shani! Não foi demais quando fizemos os vermes dançarem o experimento com o doce explosivo e aquele... Ah, Shani, a gente não... Ah, que tour científico incrível! Eu queria que a gente tivesse achado uma forma de conseguir um verme real para você, como nos velhos tempos. Tudo bem, Polly. O importante não era o doce. Era a nossa memória. E agora temos isso. A loucura gosmenta de mascar. Um doce novo para marcar novas memórias, novos amigos. E um novo aniversário para a aniversariante mais doce desse mundo. Não é um verme real, mas é bem gostoso. De um jeito diferente. Um bom doce para marcar os melhores amigos e o melhor aniversário que alguém poderia ter. Isso é legal. Acho que eu deveria ter aproveitado o doce em vez de me preocupar com... Alerta de Repetiliano! Conspiração confirmada! Pene real!